Muito bem, estou de volta recebendo a visita do Éder, conselheiro tutelar, e um recado muito importante nesta entrevista para os pais, para você jovem e você dono também de estabelecimentos comerciais. Eu citei na abertura do programa uma preocupação muito grande sobre o número de jovens bebendo. E você vê hoje em dia os jovens ostentando a bebida. Se tornou uma coisa assim, junto a uma roda de amigos, vão para uma festa e estão ostentando a bebida. Você passa pelas ruas, você vê aí distribuidoras onde você vê um número grande de jovens, 16, 15 anos. Então os pais têm que estar atentos, porque o passo para o alcoolismo, depois que entra na fase do alcoolismo, você jovem não tem noção como isso é devastador na sua vida, para você se libertar desse vício. Como passa a ser também, e eu creio nisso, uma porta de entrada para outras drogas, lícitas e ilícitas. Por exemplo, você começa a beber, daqui a pouco começa a fumar, aí já parte para o que é ilícito e vai embora, é triste isso. E tem crescido de forma assustadora, viu? Sábado passado, sem ser nesse, no outro retrasado, o que você via pelas ruas de Ariquemes, aqui na frente da TV, por volta do meio-dia, quando estavam saindo de um evento ali, era assustador, jovens com bebida na mão, jovens sendo arrastados praticamente em coma alcoólico. Às 15 horas, você via jovem caído na rua, era algo, uma imagem que me cortava o coração de ver. Eu vou ser franco para vocês, eu fiquei com o coração partido em ver. E todo mundo festando, como se aquilo fosse natural, normal. É triste e eu falo para vocês, é um momento de orientação para você, papai, você, mamãe, estar atento a essa situação. E eu quero agradecer ao Éder, porque o convite foi feito até em cima da hora para ele, ele prontamente se colocou à disposição, ele que é conselheiro do município de Ariquemes, faz parte do conselho tutelar. Vamos falar de? Costela Gaúcha. Vai lá. Mas que barbaridade, olha onde eu estou, na Costela Gaúcha, para te dar um recado para lado especial. Você sabia que na Costela Gaúcha tem marmita de quarta-feira até segunda-feira? Isso mesmo, gente. Vai lá no almoço, quer comer uma coisa diferente, não está com tempo de cozinhar? Liga aqui para a Costela Gaúcha e você vai se prender. Eles estão onde? Na Uruguai 1934, não é? Pertinho da rotatória da Candeias. Mostra lá o cristeiro. Olha lá que maravilha, rapaz. Então é o seguinte, além de costela, ponta de peito, além de frango, de pão de alho, você também tem marmitas. Aonde? Aqui na Costela Gaúcha. Vamos com informações rapidinho de? Center Modas. Center Modas, vamos lá. A almoçada chegou a última semana para você aproveitar as ofertas aqui na Center Modas. E o que era bom ficou ainda melhor? Nas compras à vista, agora você tem 20% de desconto. E comprando no cartão de crédito, parcelando o valor à vista em três vezes, você também ganha 20% de desconto. E chegou muitas novidades do Mundo Country aqui na Center Modas. Então, você não pode perder. É a última semana. Sem tem modas. Um jeito gostoso de se vestir. Éder, eu quero agradecer mais uma vez. Obrigado, viu, por se colocar à disposição e municiar a população com informações. Um assunto extremamente importante. Muito obrigado. Bom dia e boa noite, porque a noite é o repriso. Seja bem-vindo. Cumprimentando a todos que estão nos assistindo, seja durante o dia, a noite, como o Ricardo frisou bem. Estamos aqui, então, para estar falando sobre esse mal. É uma situação bem complicada em relação ao uso de álcool. E outras drogas lícitas, cigarro, narguile, tudo isso são coisas que causam dependência química, alteram o sistema nervoso central, então é considerado como droga. E isso é uma situação que está acontecendo realmente muito, muito na nossa cidade. Ainda que no ano passado a gente trabalhou várias campanhas em relação à prevenção, e no início desse ano a gente trabalhou também a questão do uso de álcool e droga por adolescentes, mas a gente precisa se aprofundar mais. A gente precisa da cooperação dos pais, principalmente, para que eles possam estar observando mais os seus filhos, o que eles estão fazendo, com quem estão andando, para que a gente consiga, de forma mais efetiva, coibir esse uso de drogas lícitas. Ainda que parece ser legal, mas ela causa dependência e pode trazer o jovem a usar outros tipos de drogas. E isso não é novidade. Isso é constatado, já que a porta de entrada é o álcool, o cigarro, algo desse tipo. Bom, Eduardo, eu lhe conheço há muito tempo. Acho que eu entrevistava desde a Rádio Ariquemes, o tempo que era antiga a Rádio Ariquemes, pode ser para a Rádio Rondônia. Então, a gente se conhece há muito tempo. Eu conheço sua trajetória, o seu trabalho. Aumentou muito. Você que tem acompanhado, quando a gente fala em aumento, a gente coloca uma porcentagem. Tem uma porcentagem aí de uns... Vamos usar assim, que eu sei que não tem como fazer esse levantamento com dados. Dá para fazer com a pesquisa, através bem detalhada, que é meio complicado, mas dá para fazer. Só que eu acho que esse percentual de cinco por cento, mas disparou mesmo. Foi para uns quarenta ou mais por cento de menores que partiram realmente para a bebedeira. Estou errado? Você tem constatado isso? Olha, Ricardo, agora você foi longe até, né? Eu não sei, posso estar errado. Não, do tempo... Pelo tempo, né? Não, eu fui voltei lá atrás, né? Verdade. Eu nem conselheiro, eu era na época. A gente trabalhava com criança e adolescente na rua nessa época, né? Mas veja bem, como eu sempre estive na frente de trabalhos com criança e adolescente ali, a gente realmente mudou muito. Mudou muito. Porque a divulgação com o uso da internet, ele fez aumentar. Aumentou e aumentou talvez... Você pode continuar, mas depois eu vou entrar. Você citou a questão chave disso aí. Pode talvez ela tenha aumentado bem mais do que esses quarenta, cinquenta por cento que você disse. Mas assim, de modo mais seguro, né? Vamos ficar por aí. No meio a meio, cinquenta, cinquenta... Mas eu acho que deve ter alcançado outros níveis mais elevados. E olha só, naquela época, a gente via que os adolescentes, eles se preocupavam em brincar na frente de casa ou no campinho de futebol, na quadra. Mas hoje não. Hoje mudou muito o comportamento. E o comportamento do jovem, do adolescente hoje, tá sendo se divertir dessas formas, usando até mesmo na frente das casas. É isso que eu acho incrível. Às vezes os pais estão ali vendo que o filho tá fazendo uso de entorpecente. O que é o entorpecente? Porque tudo aquilo que causa dependência química, ela é entorpecente. Ela é droga. Porque altera o sistema nervoso central, pronto. É considerado como droga. E hoje a gente vê na frente das casas isso acontecer, Ricardo. Isso é, assim, é lamentoso, né? A gente ter que ver uma situação dessa, não poder corrigir, às vezes, o adolescente. Porque quando a gente fala de proteção integral, a gente precisa entender que o artigo 4, ele estabelece ali uma hierarquia de responsabilidades. E o artigo 4, ele coloca a família como o primeiro responsável em garantir a proteção. Também, em segundo, vem a comunidade, ali onde reside o adolescente, a criança, e a sociedade em geral, e depois o Estado. Já no artigo 18, o artigo 13 também fala sobre a questão de proteção, né? Por todos. Mas o artigo 18, ele frisa bem que é dever de todos, né? Colocar a salvo de qualquer constrangimento, situação vexatória ou de qualquer tipo de violência. E depois vem o artigo 70, que fala que também é dever de todos prevenir todo e qualquer tipo de violação de direito da criança e adolescente. Então, nós precisamos entender isso, que nós temos a responsabilidade. Não é como conselheiro, não é como você como um apresentador de televisão, mas todos, todos da sociedade têm esse dever. E ela não é facultativa, ela é obrigatória. Você citou uma questão interessante, eu acho que vou voltar um pouquinho, né? Você citou algo, hoje vai ser o dia de voltar lá atrás. Antigamente, a gente se conversava, juntava os amigos, ah, de outra rua, não sei o que, para jogar bets na rua, né? Para jogar bola, arrancar a tampa do dedo, né? Hoje você não vê isso. Hoje já o pai, o próprio pai, ele pega e dá um celular para o filho, né? E a gente acha bonito, a tecnologia, ela é boa, ela veio, né? Aí o filho já tem acesso às redes sociais e hoje, esse dia eu estava vendo uma matéria de Manaus, uma influencer, né? A mulher badalada, ela conseguiu fazer uns vídeos e ela bombou nas redes sociais, um exemplo, seguidora. Aí daqui a pouco foi presa, já tinha um passado nebuloso lá para trás, ostentando bebida, né? Então isso cativa o jovem, por exemplo, ele está aqui, tem uma balada jovem, aí começa a chamar e a molecada com 13, 14 anos já não quer mais saber de ter uma brincadeira sadia, saudável, né? Porque ele está com um instrumento, uma bomba na mão, vou ser sincero, você pode acordar e está com uma bomba na mão, percebendo um monte de informação e levando ele para o mau caminho, né? Levando para o mau caminho. Aí começa, tu vê as ostentações, é triste você ver isso, bebedeira, aquele funk, nada contra, quem gosta, não tem, né? Que ostenta a bebida, né? Palavrões. Isso realmente na mão de uma criança, eu falo de uma criança, porque a criança já está tendo acesso a esses conteúdos. Você vê crianças com 10, até com menos, já com o celular na mão. Imagine isso fazendo uma lavagem na mente da criança e já começa a querer bater asas antes do tempo, né? Pois então, a gente, no atendimento do dia a dia do Conselho Tutelar, é comum... Se deparar com situações assim? Sim. Com crianças de 7 anos, que o pai vem atrás de pedir ajuda, né? Porque não consegue mais controlar o filho, o filho não obedece, bate na mãe, bate no pai, de 9, 10 anos. Então, diminuiu. Há tempos atrás, a gente ouvia isso com um menino de 15, 16 anos, né? E os pais chegavam no Conselho Tutelar, queriam entregar os filhos porque não davam conta de cuidar. E é um absurdo, né? É um absurdo. Porque no tempo de educar, não educou. De ensinar, não ensinou. Porque é bom lembrar que não é proibido você colocar seu filho para trabalhar desde pequeno. Eu não sei onde é que acharam isso. Porque o artigo 1634, 1634, e é bom que anotem isso, artigo 1634 do Código Civil, ele fala da responsabilidade dos pais, independente da condição conjugal, certo? Se está morando junto ou não. A responsabilidade dos dois é dever dos dois, né? Educar os filhos. E lá no inciso nono, que é muito mais, eu acho que é bem mais importante do que o primeiro só educar, é exigir obediência, o respeito e o trabalho adequado à idade e condições. Ou seja, uma criança de dois anos, ela pode limpar a casa sozinha? Nem acompanhada, ela não vai conseguir. Ela não tem habilidades para isso. Porém, a criança, ela pode aprender a já dobrar a roupinha da cama, né? Os lençóis, a coberta, guardar o chinelinho, o calçado na partilheira. É assim. E isso tudo assistido pelos pais. É interessante que a lei, ela não foge muito da Bíblia, né? Porque a Bíblia fala, ensina o menino no caminho em que deve andar. Ele fala no caminho, não é o caminho, ensina o caminho. Então, é preciso estar junto, é ter assistência dos pais. E isso, realmente, ele é trabalhoso. E a gente vê o comportamento dos pais hoje, da sociedade de uma forma geral, que ambos os pais, às vezes, trabalham e terceirizam essa educação. E essa terceirização, ela traz certos prejuízos. Entendeu? E nós precisamos, os momentos de folga, os momentos de infamília, para estar corrigindo, para estar ali dando o carinho, o afeto, para trazer essa criança para perto de fato de você e fazer ela te amar e te respeitar. Porque não é apanhando, não é levando varada, sintada, que vai resolver o problema. Não. É por isso que é proibido. A lei proíbe bater nas crianças, mas não proíbe corrigir. Ela diz que é dever corrigir, ensinar, colocar para trabalhar. E você vê uma diferença de gerações, né? Antigamente, para essa, né? Pois é. Não tem como ser. E tem essa comparação, né? É. A cultura, a cultura de bater, ela tem que ser deixada para trás. Porque gera traumas. Mas a cultura de ensinar... Disciplinar, né? Disciplinar. Disciplina, né? Exatamente, não. Ela não deixa marcas. Ela traz marcas, sim. Marcas boas, né? De resultados bons. Filhos obedientes, filhos respeitosos. Porque o filho que não tem um controle dentro de casa, ele não vai parar num serviço também. Então, você está judiando o seu filho quando você deixa ele fazer o que ele quer. Quando você não corrige, ele não ensina ele. E isso, lá na frente, no mercado de trabalho, vai ser um péssimo funcionário. E ele vai sofrer as consequências disso. O Eder, no tocante à venda, há responsabilidades também, né? Quem tem o seu estabelecimento comercial, eu acho que é mais um... Assim, ele tem que se colocar no lugar de um pai, né? De uma mãe. Ele tem que chamar essa responsabilidade. Não é porque tem uma portaria, tem uma lei que exige, né? Eu acho que ele tem que ir muito mais além disso, né? Falar, eu estou vendendo bebida para um adolescente, um jovem. Eu estou contribuindo em destruir a vida deste jovem. Eu acho que a pessoa tinha que ter um sentimento nesse sentido, né, Eder? Olha, a lei, ela surgiu pela falta de responsabilidade. De responsabilidade. Ela surgiu pela falta de responsabilidade. Porque quem tem responsabilidade não tem problema com a lei, não tem problema com a justiça, de forma alguma. Porém, o que você está dizendo é certo. É isso. Nós não precisamos da lei para dizer que nós não vamos fazer isso porque está errado. É consciente de todos que vender bebida alcoólica para criança, adolescente, e deixar entrar em ambientes que é pornográfico, que tem conotação pornográfica, é crime, que não pode. A gente tem que ter essa consciência para não deixar acontecer. E olha só, sexta-feira, a gente em cumprimento de um pedido da juíza e do promotor, a gente foi fazer uma fiscalização e encontramos lá cinco adolescentes usando narguile, bebendo cerveja no ambiente. Qual é a penalidade para o adolescente? Para o adolescente, ele vai ser orientado, vai ser informado do local não ser adequado à idade dele, os motivos pelos quais ele não pode estar ali. Os pais vão ser advertidos, nós notificamos os pais e advertimos os pais. E já o proprietário do ambiente, ele cometeu uma infração administrativa e um crime. Porque a infração administrativa, conforme a portaria 7 do Juizado da Infância, ela diz que não pode estar ali, não pode entrar e não pode permanecer no local. Isso é infração administrativa. E fornecer ou vender produtos que causam dependência química à criança e adolescente é crime. Artigo 80 do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, veja bem, para o proprietário, ele já está mais complicado. Ele já vai ser autuado como infragrante por delito. No tocante aos pais, como é que fica a responsabilidade dos pais nesse sentido? Porque tem pais que realmente tentam segurar o filho, mas não conseguem. Chegou o ponto de, por exemplo, o filho sai à noite, ele fica desesperado, pede socorro. Tem as más companhias também, que é complicado. A pessoa, assim, tem. Agora, se essas pessoas também respeitassem a lei, com certeza, se tornaria mais fácil para o pai e para a mãe. Correto. É, inclusive, nessa nota, na portaria, no artigo... Deixa eu só... É o 3 aqui? É o 3 lá na parte final. Na parte final. É de responsabilidade do proprietário do estabelecimento ou do organizador do evento A fixação de avisos em locais visíveis, a fim de esclarecer a proibição de entrada de pessoas com menos de 18 anos. Ou seja, é de responsabilidade do proprietário. E, se você tem dúvida, peça o documento. Peça o documento. De preferência, peça o de todos. Porque tem muitos adolescentes que... Ele tem cara de ter 19, 20 anos. Mas tem também pessoas de 22 anos, 25 anos, que tem cara de ter desadolescente, né? Mas, então, para que haja uma cautela ali, né? Por precaução, para que você evite levar uma multa e até algo mais grave, né? Uma penalidade mais severa. É bom que você faça essa exigência de apresentar documentos. Para que você não venha a ser responsabilizado. E tem outra. A questão, por exemplo, tem muitos que tentam se justificar. Ah, mas eu não vendi para o adolescente. Mas vendeu para um adulto que está ali com o adolescente. Então, o adolescente também não deveria estar ali. Então, você é corresponsável por fornecer bebida. E tem essa situação também, né? Se for constatado que tem um adulto que está comprando a bebida e fornecendo para o adolescente, para o menor, ele é penalizado. Também, junto, porque ele forneceu. Ele comprou e forneceu. Ele também vai ser responsabilizado. Agora, nós temos a questão do narguilhas. Virou uma febre, né? Virou uma febre. E é triste o que eu vou falar aqui, mas eu estou sendo bem realista e vou ser franco, né? E eu, assim, se realmente essas pessoas arrocharem, a freguesia cai em 50% quase. Então, tem pessoas que preferem fazer vista grossa e ganhar dinheiro. Não está preocupado se está destruindo vidas. Como combater isso, Werder? Eu sei que não é fácil para vocês e para as próprias autoridades, né? Como combater? Tem pessoas que são coerentes, realmente adotam as medidas. De repente, houve um erro, passa batido a questão, né? Mas tem pessoas que dão uma de João Sembraço e falam assim, rapaz, se eu combater esse trem, a minha venda cai pela metade. Então, se exploda esse rapaz aí, a família dele e ele que estou aqui para vender. Olha, a portaria, ela responsabiliza. A lei, ela diz que vai ser penalizada. Eu tenho até aqui, vamos ler aqui, Ricardo? O artigo 80, né? O responsável por estabelecimento que explore comercialmente sinuca, bilhar sinuca, congêneros ou por casos de jogos assim entendidas, as que realizam a aposta, ainda que eventualmente, cuidarão para que não seja permitido a entrada e permanência de criança e adolescente no local, a fixação do aviso para orientação do público. O artigo 243, ele fala, inclusive, eu quero frisar que o artigo 243, ele inclui tabacarias. Tabacarias também. Certo? Que é onde fornece, vendem as narguilhas, né? Veja bem, vender, fornecer, ouvir, misturar ou entregar, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou adolescente, bebida alcoólica ou sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, pena, detenção de dois anos a quatro anos, de dois a quatro anos e multa, seu fato não constitui crime mais grave. Então, olha só, tem responsabilidade. Então, é de dois a quatro anos. Talvez você não vai pegar um regime fechado, dependendo da circunstância, mas você pode estar também tendo um agravante, né? Tendo um agravante, de repente, já não é a primeira vez que aconteceu e isso vai se multiplicando aí as penalidades. A Kelly Dornela está assistindo a gente. Obrigado pela audiência, viu, Kelly? Muito obrigado mesmo por estar assistindo a gente. Eu quero agradecer pela audiência. A gente vê uma situação assim, e o jovem, eu quero fazer um, até o Éner, você deve acompanhar famílias dilaceradas. Você citou fatos de filhos que não obedecem e relatos de mães de filhos que estão entregues ao alcoolismo. E aí entra a porta de entrada para outras drogas. É algo triste quando você vê um jovem nas drogas mesmo. É devastador o que acontece com a família, né? O jovem, qual a sua mensagem para o jovem? Porque hoje, por exemplo, você, 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 você se insere com vocês, eu não estou aqui. Você pega o canal de TV, as pessoas podem falar do canal de TV, mas a gente tem restrições. Você tem que ter restrições. Tem coisas que pode e coisas que não pode em certos horários. Isso aqui não tem. Você botou na mão de um garoto, aí aparece um cara boa pinta lá, você vê, ele entra agitado com a câmera, fazendo uma chamada e com um copo de bebida na mão. Né? E o cara consegue rápido, vários seguidores. E ele vai entrevistar a menina, e já com o copinho de bebida, e a menina com o copinho de bebida. E o jovem está lá do outro lado, a criança, e isso vai entrando na cabeça dele. Vai trabalhar, o cria está ali, olha a agitação, olha o negócio, isso é o mundo que eu quero viver. Só que por detrás deste mundo de fantasia, lá na frente tem consequências, que aqui não vai mostrar para vocês. Ninguém vai lá mostrar um jovem que passou por isso, entregou sua vida à bebida, caído na sarjeta, a família destruída, a mãe que não dorme mais, ela vegeta porque ela fica preocupada com o filho. Vocês, né, as pessoas, vocês presenciam uma outra realidade aqui. Você jovem que está me assistindo, você que dá para o seu filho, sei lá, cedo, precocemente, sem notar. Você dá um mundo de fantasia para ele. Aqui vive um mundo de realidade após o estrago que é feito na mão do jovem. Aí vocês vivem aquele mundo da realidade, né, que é o jovem já na sarjeta, que é a mãe desesperada. Eu imagino com o que vocês se deparam, né, meninas que acabam até se prostituindo por causa disso aqui, ó. É algo assustador. As meninas são aliciadas a se prostituir. Por exemplo, vou citar como exemplo, bota aí uma menina, começa a fazer uns vídeos, roupa sensual, né, maior de idade, não sei o que, a sua filha vê. E ela já começa a querer usar roupas inadequadas, que ela não tem. E ela passa a expor isso na internet. A partir desse momento, ela passa a ser cobiçada por pedófilos, por pessoas. É triste, olha. Se a gente for entrar nisso aqui, dá para você ir longe. Longe, né. E eu fico triste que muitos pais não observam isso. Ainda acham bonito. E quando chega lá na frente, é uma coisa que você não olha para você contornar só a mão de Deus em cima. Eu acho que vocês se deparam com cada situação. Aqui eu numerei algumas coisinhas, mas o negócio é muito mais cabeludo. Então, assim, as coisas são muito mais... Ricardo, a gente precisa olhar o contexto social. O contexto social hoje, quando você disse qual o alerta, qual a mensagem que você dá aos jovens, eu preciso pensar qual o jovem. Porque eu me preocupo mais com os pais jovens do que até mesmo com os próprios jovens. Interessante observação sua. Porque quem são os exemplos dos jovens? São os jovens mais maduros, já com seus 23, 25 anos, 30 anos. Então, veja bem, eu não vou citar endereço, porque é onde a gente passa final de semana, nos bairros, a gente sempre ouve ali um batidão. Esse seja de dia, de domingo, dia de sábado, à noite, até de madrugada, incomodando os vizinhos com um somzão batendo, com músicas pornográficas. E as crianças, os adolescentes, tudo ali no meio. De quem que é a responsabilidade? É do adolescente? Não. Ele está dentro da família, está junto com a família. E aquilo está acontecendo. Então, a minha mensagem, que filho você quer? Qual vai ser? Será que tem condições de piorar a geração que nós já temos? Complicada? E tem, viu? Tem, exato. É catastrófico. Você é triste. A humanidade, ela caminha impressionante. Desculpa te cortar. A gente vê o avanço da ciência, da tecnologia, mas a Bíblia, ela nunca se desatualiza. Ela foi escrita lá atrás. É algo fantástico. Você pode questionar, você pode ter a sua religião. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de Bíblia. Sem religião. Ela não desatualiza. Ela fala que a iniquidade, no final dos tempos, ela se multiplicará. É impressionante o que vem acontecendo. Que os homens e mulheres vão perder a sua afeição natural. E você vê o que está acontecendo. As pessoas estão indo atrás de uma beleza. Estão ficando, assim, depressivas. É algo assim. A gente tem muito assunto. Até eu estou fugindo do assunto aqui. Me desculpe. Agora, você citou uma questão interessante que eu gostei de abordar a sua. Eu estava fazendo caminhada com o Cláudio, que é como um filho para mim. Estava até ali dentro. A gente estava fazendo caminhada um dia. A gente estava passando em uma rua. E, de repente, na rua, do lado de fora, tinha uma senhora de uns 60 anos de idade. 60 anos de idade. E três ou quatro adolescentes com roupas tristes. A música que estava tocando na rua. Na rua. Na rua. Eu fiquei, olhei para o Cláudio. O Cláudio me olhou. A gente balançou a cabeça. E eu pedi misericórdia de Deus na vida daquelas pessoas e daquelas jovens. E a música é cantar palavras que eu não posso citar aqui. Eu não posso. Inadequadas. E o som? Alto. Alto. Outra questão que você citou. Até há pouco o Elito me lembrou aqui. O Elito está sempre acompanhando as ações da polícia. Eu também, antigamente, acompanhava mais. Ele falando dos pais que vão para festas jovens. Que você citou. Quais os pais que eu falo? Você citou uma questão interessante. Vocês têm sido acionados constantemente em paz. Que vão para a balada e trancam as crianças em casa. Exato. Tem sido. É o abandono de incapaz. De incapaz. A gente atendeu. Essa semana. No final de semana, a conselheira atendeu. O que estava de plantão atendeu. Situações assim. Então, é comum. E isso é uma violência tão cruel. Porque, poxa. Nos nossos atendimentos. Só para que você entenda o que é o sofrimento da criança. Nos nossos atendimentos. Porque, quando a gente atende, geralmente, a maioria dos casos são por questões de conflitos familiares. Seja entre os pais com os filhos ou entre os pais pelos filhos. E a gente sempre... Eu gosto muito de, às vezes, perguntar. Porque a gente vê a tristeza no semblante da criança, do adolescente. E a minha pergunta... Qual o seu sonho? Qual a sua vontade? Hoje? O que você mais queria hoje? E a resposta não é comida. Não é brinquedo. Não é um celular. Eu queria meus pais juntos. Em paz. Isso é proteção. Isso é proteção. Seja em qualquer fase da vida. Hoje eu tenho meus pais falecidos. Mas eu sinto falta dos meus pais. Porque, poxa, a gente ter os pais perto da gente, a gente se sente mais seguro. E não é a idade que vai tirar isso da gente, não. É verdade. Entendeu? Então, o respeito aos pais, ele tem que ser eterno. E veja bem. Quando uma criança é deixada sozinha à noite, a gente já atendeu situações da criança estar em pânico. Em pânico. Porque é o que ela sente. Às vezes ela não demonstra ali no momento, porque alguém já confortou ela, já consolou ela atender o primeiro do que a gente e acionou o conselho. Mas, quando a gente atende de imediato o que ninguém atendeu ainda, é triste demais. É triste ver a angústia, o sofrimento da criança. Isso gera trauma que vai para o resto da vida. Essa criança vai ter algum problema ali de ficar sozinha em algum momento. Mesmo depois de um certo tempo, já de crescido, né. Então, isso é marcante demais para uma criança. Só que negativamente. E esses pais, eles precisam ser punidos com mais rigor. Porque o que eu penso, até eu usei essa frase na época da campanha, que a gente falou sobre a questão da violência doméstica, que é o abandono de incapaz, ele é uma violência doméstica. E veja bem, se você não pode levar o seu filho no lugar que você quer ir, ou que foi convidado para ir, não vá. Dê o seu direito de ficar com o seu filho e respeite o direito do seu filho de estar com você. Porque o direito maior é do filho de estar com os pais, certo? Porque o direito dele é absoluto. E às vezes as pessoas falam assim, não, eu tenho o direito de me divertir. Tá, mas o teu filho não tem o direito de ser protegido? E a tua obrigação, o teu dever não é de dar essa proteção a eles? Isso está na lei. Isso é lei, não é eu que estou dizendo aqui por achar bonito, não. Isso é lei, é obrigação. Então, você pode ser punido por isso. Se não me engano, é o artigo 133 do Código Penal que fala sobre a questão da... Se eu estiver errado, pode corrigir. Mas fala sobre a questão do abandono de incapaz. Então, não é simplesmente o fato, eu tenho o direito e pronto, acabou. Poxa, e a criança? E tem mais, Ricardo. A gente vê, nas condições que eu estava dizendo, em relação ao panorama da questão social, a gente só vê um avanço daquilo que não é bom. A gente tem que parar e pensar um pouco. A população precisa refletir sobre isso, sobre o dever de todos. E, às vezes, por não cumprir o dever de todos, é que nós falhamos. Ah, não, mas é meu vizinho, vou arrumar confusão aqui. Poxa, não precisa chegar lá ameaçando ou... Olha, eu tenho uma orientação para te fazer, e isso pode não dar bom para você. O teu filho, ele tem o direito e tal. Chega e fala, não gostou? Não tem problema. Mas você fez a sua parte. Fez a parte. A partir do momento que a pessoa não gostou, tem um Disque 100 para você denunciar, tem um 190 para você denunciar, e você não precisa se identificar. Faça uma denúncia anônima. Tem o Conselho Tutelar, o nosso número para poder... você está ligando. Então, não precisa identificar. Pede sigilo. E isso tem que ser respeitado. Entendeu? Então, a gente precisa, a gente precisa, sim, cumprir esse dever de todos, que, de repente, a gente consegue diminuir esse índice de crescimento das violações de direitos da criança e do adolescente, e o comportamento também. O comportamento que, dia após dia, é mais degradante. Porque é preocupante, viu, gente? A situação, ela é delicada, extremamente delicada. Eu digo para vocês, assim, eu, uns dias para cá, eu tenho conversado muito com a Patrícia a esse respeito, a gente olha, a gente vê. Eu sei que tem pais, olha, pais que deram uma educação fantástica para os filhos, tem pais que não pecam na educação dos filhos, realmente. Ninguém é perfeito, né? Mas o mundo, ele anda de um jeito... Eu digo para vocês, é tenebroso o que nós vemos hoje. Antigamente, o Edson encontrava, vamos jogar bola, Edson! Fazia duas travinhas lá, arrancava o tampão do dedo. Não, hoje não, vamos para a balada do, não sei o que, pipocão, vai e vai. E hoje é isso, né? Tu vê a diferença do que saltou, né? A menina, quanto mais cedo, ela já está se vestindo de forma inadequada. O garoto, mais cedo, ele já, para mostrar para os amigos que ele pode, ele quer beber mais que o colega. E, olha, o trem é assustador. E eu vejo, assim, tem pais que falam, Ricardo, eu já fiz de tudo, meu filho não tinha amizade nisso. Na escola, na escola, já estão levando a bebida na escola. E não é culpa do professor, não, é escondido mesmo, bebe. É algo, né? Então, mas comprou em algum lugar. Está comprando. Então, isso eu falo para vocês. Qual a diferença? Vou ser franco com vocês. A droga não legalizada, que é a cocaína, a maconha, a pessoa vai comprar na boca de fumo, ele compra algo que é ilícito, que destrói a vida. Você está vendendo algo lícito, lícito, mas que tem normas, que você tem que saber, esse aqui não pode comprar, esse aqui eu não posso vender. Porque se você passa um negócio desse para uma adolescente ou uma criança, você vai estar contribuindo para destruir a vida daquela pessoa e daquela família. Eu sei, Adé, assim, tem muitas vezes pessoas que criticam o conselho, mas eu tenho certeza que se passasse um mês andando com vocês, fazendo visitas, acho que mudava o conceito, né? O que você acha? Você, 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 acho que andar um mês com vocês, fazendo visitas, sendo chamado de madrugada, andando e vendo a situação, ia falar, rapaz, o trem é feio mesmo. Ricardo, é incrível como as pessoas, às vezes, mudam de comportamento quando elas são atendidas pelo conselho tutelar. Óbvio, tem uns que eles ficam mais agressivos ainda com o conselho tutelar, porque eles não querem ser corrigidos, né? Eles acham que o que eles estão fazendo estão certo, tem convicção daquilo e pronto, e não quer interferência de ninguém. Mas, a função do conselho tutelar é zelar pela garantia do direito da criança e do adolescente, pelo cumprimento, e o pai também é responsável por cumprir o dever de proteger os filhos. Então, por isso que, às vezes, a gente aplica algumas medidas em relação aos pais, e eles não gostam muito. Mas as pessoas, assim, de uma forma geral, elas têm mudado muito o conceito do atendimento do conselho tutelar, porque as pessoas têm sido orientadas, os motivos das medidas aplicadas. E, às vezes, medidas até que não dessem muito bem, não digeram muito bem, mas eles acabam entendendo, porque eles reconhecem que erraram. Então, isso é bom. Isso hoje, é preciso ser divulgado o trabalho do conselho tutelar. Por exemplo, hoje nós temos aqui, eu quero frisar isso novamente, nessa gestão, a gente conseguiu diminuir de em torno de 4.000, 4.500 ofícios por ano para 450 por ano. Mas por quê? Porque a nossa função é zelar pelo cumprimento. Se a gente, quando a gente diz zelar pelo cumprimento, não somos nós que executamos o serviço. e a saúde entendeu o papel dela e parou de exigir que os pais viessem no conselho tutelar para requisitar, para o conselho tutelar requisitar o transporte, o agendamento de consulta, o agendamento de exames. Então, tudo isso gerava... o pai tinha que andar mais, mais ocupação ao pai, que já trabalha, e não tem tempo quase de fazer isso. E tinha que ficar andando atrás do conselho tutelar, atrás da saúde, atrás do transporte, para poder resolver o problema de atender a saúde da criança. Na educação também, tinha essa questão de fazer documento para requisitar a vaga. E todos entenderam. Então, assim, eu quero parabenizar a esses órgãos que me entenderam. E facilitou a vida das pessoas, porque é um direito absoluto, é um direito já garantido pela lei. Então, não tem que requisitar. A gente só vai requisitar quando estão atuando de forma irregular. Não estão fornecendo as vagas suficientes. Nós temos uma questão de uma fila de espera, por exemplo, de 270, 200, alguma coisa, de fila de espera. Sendo que o direito, ele é absoluto. Então, a gente precisa entender que o poder público, ele tem que cumprir com as suas obrigações. Óbvio, ainda precisamos avançar. Esse é sinal de que precisamos avançar. Não estou aqui fazendo uma denúncia, porque a gente está conversando com a prefeitura. A gente está tentando achar um meio de resolver isso. Porque... Ótimo, excelente. Você entendeu? Então, até porque o ano passado o STF decidiu que a vaga tem que ser imediata. Não tem que haver fila de espera. Ou seja, então a gente precisa resolver esse problema que ainda... Avançando os pontos. Exato. A fila era muito maior. Diminuiu. A gente tem que parabenizar por ter diminuído. Sim, claro. A gente precisa. Agora, a população, sabendo disso, ela precisa entender que o Conselho Literário está executando a função dele. Porque isso é uma função que as pessoas não veem. Se a gente não falar que a gente diminuiu a correria dos pais, que tem que ir na escola, aí chega na escola, a escola fala tem que ir lá no conselho, aí ele tem que vir no conselho. Então, assim, hoje não. Hoje vai lá e é o direito dele, pronto. Não tem que ficar esperando mais para o Conselho Tutelar requisitar, avisar para ele, para ele poder depois voltar na escola para fazer isso. Então, isso tudo é a função do Conselho Tutelar. E eu quero aqui deixar bem claro, nós somos em dois conselhos tutelares. Não é só o Conselheiro Eder, não. Nós temos dez conselheiros que trabalham assiduamente, requisitando serviço caso necessita, encaminhando os casos que são de atendimento de outros órgãos. Enfim, nós temos a nossa função sendo executada por dez conselheiros, são dois colegiados de cinco conselheiros cada um. E esses dez conselheiros têm trabalhado, têm deixado aí a sua marca de trabalho, resolvendo o problema, diminuindo o tempo da família, quando não tem seus direitos garantidos. E isso é importante. Isso é o que você disse sobre a questão de reconhecer o Conselho Tutelar. É importante ter mudado bastante. Nós temos quebrado bastante essa barreira das pessoas, dessa visão. Essa visão, né? Exato. O Eder, eu quero agradecer a sua participação. Infelizmente, o nosso tempo estourou. Eu agradeço de coração mesmo, viu? Peço até desculpa. Algumas falas, a gente fala, acaba desabafando, foge um pouquinho do contexto. Mas é preocupante a situação dos jovens e eu vejo o sofrimento de muitos pais. E eu quero te agradecer de coração, viu? Assim que entramos em contato contigo, você se colocou à disposição, você sempre tem se colocado à disposição. Muito obrigado. E quando precisar, estamos à disposição. Deixo os microfones a sua mensagem à família de Kempas. Ricardo, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, né? De podermos estar ajudando na compreensão da população em relação aos filhos, aos seus deveres. Agradecer a você, Ricardo, que tem sempre aberto o canal para nossas participações. E isso é muito bom. Isso é gratificante quando a gente chega num lugar e é bem recebido. E você nos recebe muito bem. Tanto você, quanto a Patrícia, o Ebert, que tem trabalhado com a gente também, o menino, eu esqueci o nome dele, o... O Erlito. O Erlito. O Erlito. Desculpa aí, o Erlito. Mas, enfim. E quero agradecer a todos que estão nos assistindo e que Deus abençoe a vida de vocês. E vamos pensar um pouquinho mais na proteção de nossos filhos. Será que é eles que são o culpado por serem desobedientes? A lei não fala que idade você precisa começar a corrigir, mas a gente sabe que uma criança não nasce mamando. A mãe precisa pegar aquele bebezinho que acabou de nascer e colocar no peito e ensinar ele a mamar. Certo? Porque senão ele não vai saber. E assim começa o ensino, a educação do filho desde quando nasce. Então, não é depois de cinco anos, de sete anos, de quinze anos, não. É ao momento que nasce você já começa a educar, já começa a ensinar. Na idade que ele já começa a andar, a falar, a ter um certo entendimento, já começa a colocar ele para fazer alguma atividade dentro de casa. Esse é serviço para que ele aprenda a ter responsabilidade. Então, isso é muito bom. E muito obrigado. Vamos pensar um pouco mais, vamos refletir sobre isso. Isso está na lei, não é invenção de ninguém. Quando falarem que seu filho não pode trabalhar, ele não pode trabalhar como funcionário de uma empresa antes dos 14 anos como jovem aprendiz. Ele pode trabalhar a partir dos 14 anos como jovem aprendiz na empresa. na empresa do pai não é o problema. O pai pode levar ele com 7 anos, 8 anos. Tem menino de 10 anos que é muito inteligente, ele sabe cuidar de um caixa, por exemplo. Ele sabe, às vezes, num restaurante, num lugar, num ambiente, ajudar a limpar e ajudar o pai a cooperar. Isso é bom, ele faz parte daquilo ali. Não é proibido. Não é proibido. Então, aqueles que dizem que não pode porque o conselho telar, a lei proíbe, o conselho telar não deixa, não é verdade. Tá bom? Um abraço a todos e Deus abençoe. Um abraço, Wender. Vamos falar de? Latidos e miados. Então até lá. E a Latidos e miados, Pet Shop Banho e Tosa, continua com promoções imperdíveis. Vem aproveitar. Traga o seu pet para o primeiro banho e ganhe tosa higiênica. Segunda e terça, banho para cães pequeno porte até 10 quilos, apenas 30 reais. Pacotes de banho para Shih Tzu, Lhasa, Yotshari, Maltese, Poodle, Puggy e Spitz a partir de 104 reais. Todas as tosas com 30% de desconto. E trabalhamos com todas as marcas de ração para o seu cão ou gato. Marcas como Pedigree, Golden, Grand Plus, Optimum, Trust Dog, Farejador, Zaltana, Jack Pet e muito mais. E contamos também com uma farmácia completa de medicamentos veterinários. Estamos localizados na rua Casimiro de Abreu, próxima rotatória da Avenida Jaru, número 3140. E buscamos seu pet. Telefone 993845728. Giro Auto Center E a Giro Auto Center continua com mega promoção em pneus, principalmente para a sua caminhoneta. Em parceria com a XBRI, você vai encontrar os melhores pneus para a sua caminhoneta só aqui na Giro Auto Center. E tem também promoção em pneu 19560 Aro 15 marca Triangle por 350 reais cada. Oferta válida enquanto durar o estoque. E claro que você também encontra uma oficina completa, alinhamento, balanceamento para o seu carro e uma vasta linha de pneus. é só aqui na Giro Auto Center Avenida Canaã Setor Industrial. Olha, nós tivemos uma situação que aconteceu em Alto Paraíso e eu vou abordar daqui a pouquinho e também os advogados não tiveram contato. Deixa eu ver se eu pego aqui. Esse senhor aqui. puder mostrar para mim por gentileza? Está no site Ariquemes 190 O Justiça revoga a prisão de Marcos Santos da Costa acusado de estupros em Alto Paraíso. Esse rapaz tinha um mandado de prisão contra ele através de uma investigação da Polícia Civil lá de Alto Paraíso e a defesa conseguiu quebrar esse mandado de prisão e o Ministério Público pediu a revogação que foi atendido. Tinha uma preventiva contra o Marcos Santos da Costa. Ele estava sendo acusado de cometer estupros na cidade de Alto Paraíso. Há uma polêmica muito grande nesse sentido. Os comentários são os mais diversos. Eu mantive cautela, estou tendo cautela com esse caso. Daqui a pouquinho nós teremos se possível a participação de um delegado de polícia se possível para falar sobre esse caso e amanhã estamos à disposição dos advogados deste rapaz para falar a respeito deste fato. Então, daqui a pouquinho estaremos levando ao ar para vocês informações sobre esse fato se possível com a participação do próprio delegado regional de polícia doutor Ricardo Rodrigues. Está certo? Eu vou um rápido intervalo comercial e na sequência eu retorno com informações até já. Até já.